Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso tour de hoje é aqui na Marisa pela sessão de roupas com muita novidade e se você gostar desse tipo de conteúdo e ainda não foi inscrito aqui no canal, já se inscreva, deixa o like e vamos ao vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 E aí